Meu nome é Luiz Alberto Carvalho, eu sou economista, sou doutor em História Econômica, sou mestre em Economia e pós-graduado pela Columbia University em Economia Internacional. Só que eu não militava exatamente nisso. Eu tinha uma atividade por mais de 30 anos, uma software house que era a única que lidava com TI para o agro-nibesismo no Brasil. E mais tarde, com a entrada do SAP e da TOTOS, eu fui perdendo o mercado, não tinha capital para competir e fui deixando. Só que eu aprendi muito. Eu aprendi como funcionava a internet durante alguns períodos. Eu fiz todos os cursos que existiam a respeito de protocolos e tal, tanto aqui no Brasil como no Canadá e nos Estados Unidos. E eu tenho uma... Minha fala é absolutamente complementar a do meu amigo ali anterior. Nenhum trem anda numa ferrovia que não seja feita com trilho. E o grande problema que nós temos hoje é que, quando os Estados Unidos liberaram a ARPANET para se transformar no que hoje nós conhecemos como internet, eles mantiveram dentro do Estado a IANA. IANA é a Internet Address Number Authority. A diferença de uma authority para uma agency é que a agency é independente e a authority não. Ela pertence de fato ao governo e obedece ao governo. e ela dá todos os endereços IP do mundo. Não são só dos Estados Unidos, mas do mundo. Então, cada país tem o seu bloco IP. E, na medida em que cada país tem o seu bloco IP, a gente não para para pensar, mas, de um dia para o outro, os americanos podem desligar o Brasil. Basta que o bloco IP, a que nós pertencemos, seja dado como IP inválido, não vai funcionar um semáforo, não vai funcionar um banco, não vai funcionar nada. E nós não temos essa consciência. A grande diferença é que a Rússia, a China e a Índia, os três países montaram seus sistemas de IANA e elas se comunicam com o exterior a partir de big proxies. Quer dizer, eles têm como se fossem suítes gigantescas e, a partir dali, eles se comunicam com o interior. Bom, a própria guerra entre a OTAN e a Rússia já teria acabado há muito tempo se não fosse o fato da Rússia ter montado a própria IANA. Porque os americanos simplesmente saberiam, ou eles teriam condições, e saber exatamente o que está trafegando entre um endereço IP e o outro. E eu fico impressionado porque nós nos preocupamos com o fim, só que nós não pomos uma fronteira física para os nossos dados. Então, eu diria que, à medida como também o mundo árabe está acordando para isso e está montando sua própria infraestrutura, sua própria IANA, ou equivalente à IANA, o Brasil precisa urgentemente montar a sua para que nós possamos, a exemplo de tudo o que foi dito aqui, ter um controle, ter uma fronteira, ter uma doana de dados. A doana é essa que vai fazer, que vai permitir que entre o que a gente quer e saia o que a gente precisa e saia o que a gente quer. E o mais importante nisso tudo é que isso pode se reverter, inclusive financeiramente, economicamente, para o Estado brasileiro e para a população brasileira, porque nós hoje produzimos dados... Para vocês terem uma ideia, eu não quero me delongar, mas isso eu tenho que dizer, todas as vezes que você tem o seu rosto identificado para assinar um contrato, o servidor não está aqui no Brasil. Então, você tem... São 70 parâmetros, na verdade, sendo que 40 são abroad, são fora do Brasil, e 30 são locais dentro do seu aparelho. Então, quer dizer, o próprio protocolo de reconhecimento facial não é processado dentro do Brasil, é processado fora. Se nós tivéssemos uma iana, nós teríamos controle sobre o que entra e o que sai. E daí para frente, porque eu virei à noite lendo o livro, li de cabo a rabo, e eu elogio demais, aí nós podemos aplicar tudo o que está lá dentro. Nós podemos ter uma esperança diferente. Bom, falei para caramba, desculpe. Obrigado.